Aqui estou Volto a Ti, meu coração És Deus Te amo Sei que tenho Teu perdão Eu vou viver Tudo que Tu tens pra mim Eu vou viver Um avivamento aqui Queremos mais de Ti Manifesta o Teu poder Eis o Teu corpo aqui Rendido Como o Teu corpo vem Vem se revelar a nós Senhor Eu vou viver Tudo que Tu tens pra mim Eu vou viver Eu vou viver Um avivamento aqui Queremos mais de Ti Manifesta o Teu poder Eis o Teu corpo aqui Rendido Como o Teu corpo vem Vem se revelar a nós Vem se revelar a nós Queremos mais de Ti Manifesta o Teu poder Eis o Teu corpo aqui Rendido Rendido Quando o Teu corpo vem Vem se revelar a nós Seu Sinto o Teu corpo vem Sinto o Teu corpo vem Vejo a Tua luz Posso um doce som Os anjos cantam Sinto o Teu corpo vem Sinto o Teu corpo vem Vejo a Tua luz Ouço um doce som Os anjos cantam Sei que estás aqui Aumento o fogo em mim Eu deixo Te viver Com a mim Com a leito Sei que estás aqui Aumento o fogo em mim Eu deixo Te viver Com a mim Com a leito 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 Sei que estás aqui Aumento o fogo em mim Eu deixo Te viver Com a leito 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 O que é Deus faz de Ti Manifesta o Teu poder É só o Teu corpo aqui Rendido Quando o Teu corpo vem Vem se revelar a nós, Senhor Vem se revelar a nós, Senhor